Hoje o relato é sobre o disco voador que ficou sobre o presídio da Papuda em Brasília. E antes de começar o vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o like e ativar as notificações para que seja avisado de novos vídeos do canal. E vamos ao que interessa. Era uma noite como tantas outras em Brasília, quando o pessoal da guarda do presídio da Papuda se preparava para mais uma ronda. Só que esta noite reservava uma surpresa para toda a equipe e o restante dos guardas que ali estavam em serviço. Algo de misterioso apareceria no céu daquela noite. Se vocês estão preparados para mais um vídeo deste canal, se apressem e sentem logo no sofá, pois vai começar mais um vídeo do canal Notícias Alienígenas. Na noite de 11 de abril de 1991, das 19h10 até as 22h40 aproximadamente, foi observado o objeto voador não identificado sob o presídio da Papuda em Brasília. O primeiro a ver foi o tenente da Maiceno, que estava de guarda no presídio naquela noite. Assim que ele viu, ele chamou a atenção dos demais soldados. Era o autor de 25 policiais da guarda externa dos portões e o restante do efetivo estava em outros departamentos internos do presídio. O tenente da Maiceno saiu e ordenou ao motorista soldado Reinaldo que preparasse a viatura para fazer uma ronda pelos portões do presídio, que era de rotina. Ao retornar ao seu posto, após a ronda, notou um objeto a mais ou menos 300 ou 400 metros de altura. Era um objeto estranho que se movimentava no céu. Imediatamente chamou a guarda para ver cerca de uns 20 soldados naquele instante. Conforme relata o tenente, o objeto tinha uma forma ovalada e emitia cores que variavam do azul, vermelho, amarelo e um pouco de verde. Um outro relato também, informa, não dava para ver se tinha uma sequência nas cores. A vermelha, por exemplo, só aparecia de vez em quando e tomava toda a forma do objeto, conforme relatou o soldado Reinaldo. O objeto não se deslocava de forma conhecida. Ele simplesmente aparecia em uma posição, sumia, aparecia em outra e depois voltava à primeira posição. Depois sumia outra vez e aparecia em uma terceira posição, sem se ver o deslocamento do mesmo. Durante todo o período de observação, que foi 19h10 até as 22h, houve quatro contatos com o Centro de Controle Aéreo de Brasília, pelo tenente da Maiscena com o operador de radar, o sargento Petrônio do Sindacta. O tenente da Maiscena conta que o sargento Petrônio lhe informou sobre os deslocamentos do objeto. O controlador disse que a forma dele era retangular na tela e sua velocidade em torno de 700 km por hora. Petrônio também informou que o piloto comercial que fazia a rota Brasília-São Luís, com o único alcindacta, ter avistado uma forte luz azul mudando para o vermelho no setor Brasília. E o piloto foi orientado a mudar sua rota pelo controlador, o sargento Petrônio. Com o tempo relativamente grande para um avistamento, começou a enxergar pessoas e veículos para observar o acontecimento. Com isso, houve uma aglomeração de pessoas e carros próximo ao presídio, pois todos queriam ver este fato inusitado e raro. As imagens do rosto dos observadores iam do pavor à contemplação. Todos admirados por estar testemunhando algo inexplicável. Puxa vida, meu Deus, escamou um dos policiais diante do espetáculo. Segundo Damasceno, gente de todas as idades paradas a observar pasmas com o acontecimento e com as cabeças voltadas para o céu em direção ao objeto. Foi por volta das 22h40 que o inexplicável aconteceu. Uma neblina misteriosa começou a envolver o objeto, sendo que depois que a neblina se dissipou, o objeto não estava mais lá, deixando a todos perplexos. Casos como este acontecem com tamanha frequência na região, mais ou menos de 3 em 3 meses e quase no mesmo horário, relatou uma das testemunhas no local. Segundo o tenente Damasceno, ele fez contato com o órgão por 4 vezes. No primeiro contato, o sargento Petrônio solicitou o Damasceno a identificação do objeto, por volta das 20h. Nesse sentido, pode-se dizer até que o sindacta 1 demonstrou certo interesse pelo incidente, predispondo-se ao acompanhamento do fato. Mas logo em seguida, para dar uma opinião à população geral, o sargento Petrônio fala o seguinte, Parindiga na ação de todo o pessoal da guarda do presídio e inclusive do tenente Damasceno, que estava fazendo contato com o mesmo. O sindacta 1 representa os olhos do sistema de defesa aérea do país. E naquele momento se fez por milpo, de nada valendo das evidências de seus radares e equipamentos eletrônicos que mostravam os fatos. Damasceno, inclusive, no terceiro contato, observou o voo comercial citado antes, que também avistou o objeto, fazendo um desvio de rota, inclusive solicitado pelo próprio sargento Petrônio. Relato do tenente, 2. abre aspas, Nós estávamos aqui olhando e o avião fez o desvio de rota e nós acompanhando tudo aqui da terra. Fecha aspas. O tenente também comenta o momento em que o sargento Petrônio falou da dificuldade que o Ministério da Aeronáutica iria ter em explicar o caso à população em geral. Por sorte, a principal testemunha desse caso era um oficial militar para garantir a veracidade do caso e não passasse a ser um simples avistamento de balão meteorológico mais uma vez. Tal afirmação não pode ser feita visto que balões meteorológicos são facilmente diferenciados de óvni e de qualquer outro tipo de objeto, como o do caso em questão. Primeiro, pelo formato. Não emite luz. Só reflete a luz do sol. Não tem como emitir luzes coloridas, como no caso do relato. E o fato, inclusive, ocorreu à noite. Dois, a velocidade de enlocamento e movimentação do balão ele só possui três, que são movimentos laterais provocados pelo vento, movimento de subida, movimento de descida. E outra, o objeto sumia e aparecia em vários pontos totalmente diferentes, o que também seria impossível, sendo o caso de um balão meteorológico. Bem, terminamos aqui mais um vídeo do canal. Se gostaram, deixe seu like, vai me ajudar bastante. Mais uma vez, obrigado e valeu!